André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1.000 likes e 100.000 inscritos. Eu conto com você! Capítulo 77. O tempo aproximado. O capítulo começa com o Kawaki revoltado, sabendo que Momoshiki está compartilhando corpo e mente com Boruto. Mesmo que Boruto diga que Momoshiki não estava lá naquele momento. Sarada e Sumire chegam na sala onde Boruto e Kawaki estão brigando. Sarada imediatamente tenta intervir com palavras e Sumire começa a ter um flashback da última vez que conversou com Kawaki, onde ele confirma que matou Boruto para ela. Outra coisa parece passar pela sua cabeça, e como os olhos arregalados, ela reflete e diz, Kawaki. A cena muda onde encontramos Demon, que está rindo e se divertindo com a situação. Eda também é mostrada brevemente, com uma expressão incifrável. Shikamaru, por outro lado e por meio de comunicação mental, pede a Kawaki que ele pare imediatamente o que estava fazendo. Mas não importa o que as outras pessoas digam, Kawaki está extremamente zangado e não está disposto a deixar Boruto ir. Ele parece certo que Momoshiki está tramando algo, é o que diz a sua intuição. Shikamaru, no entanto, ainda tenta convencê-lo. Shikamaru diz, tente se lembrar sobre Boruto e o rosto de Naruto quando ele perdeu o seu filho. Um breve momento em que Kawaki parece ter ficado em silêncio, Shikamaru continuou dizendo, você não me esqueceu disso, não é? Acalme-se primeiro e pense nisso. A partir dessa breve reflexão, Kawaki decide largar a camisa de Boruto, que até então estava amassada sob suas mãos. Boruto faz uma expressão desconfortável após o que ele diz, ei, onde você está indo? Kawaki vira as costas e vai embora, deixando Boruto para trás. Em direção à saída, Kawaki apenas responde com, vou cuidar de uma coisa, cuide da sua vida. Não satisfeito, Boruto corre atrás dele para tentar novamente iniciar uma conversa. Ele diz, ei, não faça o que você quer, estamos no meio de uma missão. Kawaki apenas continuou o andando e o ignorando. Shikamaru observa tudo o que está acontecendo e pede para a equipe sensorial seguir os rastros de chakra de Kawaki. Porém, de outro lugar, alguém daquela equipe diz que não consegue rastrear Kawaki. Shikamaru não entende o que está acontecendo e é respondido pelo membro da equipe sensorial com, ele provavelmente está escondendo seu chakra. Boruto continua tentando ir atrás de Kawaki, enquanto Shikamaru se irrita com sua falta de localização. Boruto de repente pensa, Sukuna Hikuna? Enquanto isso, Eida e Demon saem da sala juntos, sem permissão. Boruto também é informado por Shikamaru que Kawaki está escondendo seu chakra. O Uzumaki continua procurando por onde Kawaki poderia estar. Ele diz que pode sentir Kawaki, mas não sabe identificar a sua posição exata. Ainda por outro lado, Mitsuki informa a Konohamaru que Eida saiu de onde estava. Eida chama as meninas para segui-la e Boruto novamente pede para elas não saírem de onde estão e que eles ainda estão numa missão. No entanto, ela não se importa e a incomoda que Boruto diga a ela o que ela deve e o que ela não não deve fazer. A cena muda para outra dimensão, onde Bug está bebendo. Os mini-jubis estão ao lado dele e, olhando para eles, diz... Não importa o que aconteça. Nunca vou me acostumar com isso. Depois de ver Kodi, Bug se pergunta. Quantos você tem agora? Esses Tsumeaka? Kodi comenta que queria surpreender a todos com um exército que montou. No entanto, a presença de Eida lá não o deixará causar comoção. A cena muda de volta para Shikamaru que está conversando com Eida. Shikamaru agora está surpreso com uma informação recém-adquirida de que Kodi tem um exército de monstros fragmentados das Dez Caldas. Shikamaru diz, sem corpos você quer dizer? Eida responde, isso mesmo, eles são chamados de Tsumeaka. Eida acrescenta, ele Kodi acha que perdeu tudo para Kawaki. Isso inclui Shiki e eu. Shikamaru reflete e comenta que ouviu que Konoha também está incluída na lista de vingança de Kodi. Uma vez mencionada por Eida. Depois de ouvir alguns gritos entre a sua conexão sensorial com Eida, a cena muda para a própria Eida em uma loja de roupas. Onde a vendedora diz que o casaco que ela está experimentando lhe caiu perfeitamente bem. Corando profundamente, Shikamaru pede a ela para se concentrar no que realmente importa, a história. A cena muda para Boruto e Demon. De repente, Demon sente algo. Ele corre freneticamente para fora da loja e vê Himawari. Ele agarra e pergunta, você, quem é você? Demon corre em direção a Himawari procurando acertar um soco. Mas Boruto arrasta de volta. Himawari parece não ter certeza do que acabou de acontecer. Boruto grita com Demon dizendo, ei, o que você está fazendo? Demon, enquanto está sendo arrastado de volta por Boruto, diz, por que você não desviou? Fácil não é. Para você. Himawari ainda parece perplexa. Boruto diz a Demon que Himawari não sabe lutar e não é um shinobi. Demon está confuso porque do lado de fora, Himawari parece fraca. Mas então ele acrescenta, aquela sensação que senti agora, aquele poder. A cena muda para a residência Uzumaki, onde vemos um Jounin vigiando a casa. Hinata está arrumando os pratos para o jantar e Naruto está jantando. Hinata está sorrindo suavemente. Ela está feliz que Naruto pode se juntar a ela e Himawari para jantar. Mas gostaria que Boruto e Kawaki também fizessem parte disso. Hinata pergunta a Naruto, quanto tempo vai durar a missão? Naruto responde que não sabe quando vai, acabar. Mas ele sabe que não vai acabar facilmente. Enquanto Naruto tenta aliviar o clima chamando-os de encrenqueiros, Kawaki entra na sala do nada. Ninguém foi capaz de detectá-lo entrando na casa. Naruto diz, Kawaki, de onde você veio? Kawaki se senta e chama a equipe de vigilância de incompetentes. Ele conseguiu entrar na casa sem ser detectado por ninguém. Kawaki então pede para Naruto não me informar aos outros que ele está ali. Naruto diz o que está acontecendo com sua missão. Kawaki diz a Naruto que está ali para discutir algo com ele. Kawaki começa a conversar agradecendo Naruto por tudo o que ele fez por ele. Aspas, não quero soar clichê, mas você tem a minha mais profunda gratidão. Naruto não entende de onde tudo isso está vindo. Kawaki continua mencionando que Naruto mudou a sua vida. Naruto responde dizendo que Kawaki está exagerando. Kawaki diz que Naruto fez dele uma pessoa que ele nunca soube que era. Aspas, você despertou uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Kawaki então reafirma que ele iria, aspas, morrer sem hesitar para protegê-lo a qualquer hora. Kawaki continua mencionando que o mundo está cheio de pessoas merdas e geralmente pessoas boas como Naruto morrem primeiro. E isso continuará a acontecer enquanto esses Otsutsuki existirem. Naruto diz que o trabalho deles como shinobi é lidar com isso. Kawaki afirma que os shinobi são os que morrem primeiro. Naruto não consegue entender Kawaki. Kawaki então faz uma grande declaração na frente de Naruto. Enquanto isso, Hinata está ouvindo tudo o que Kawaki disse. Kawaki diz, vou destruir os Otsutsuki usando o poder dos Otsutsuki. Vou exterminar até o último deles. Naruto e Hinata ficam chocados com uma declaração de Kawaki. Hinata dá a volta na mesa parecendo extremamente preocupada com Kawaki. Ela diz, Kawaki querido, de jeito nenhum. Kawaki lança um breve olhar para Hinata e diz, você sabe o que eu pensei quando descobri que Boruto estava vivo? Eu pensei, que como eu posso ter falhado em matá-lo? Eu até senti uma certa culpa por bagunçar algo tão inesperado. No entanto, desta vez com certeza. Como Kawaki estava prestes a dizer mais, Hinata deu um tapa no rosto de Kawaki, enquanto lágrimas escorrem de seus olhos. Hinata diz, isso é loucura. Kawaki responde gritando, você não pode fazer isso a menos que enlouqueça. Como matar seu próprio irmão? Kawaki então garante a Naruto e Hinata que ele não perdeu a sanidade. Hinata começa a implorar a Kawaki para não realizar este plano. Enquanto derrama lágrimas sabendo que ela pode perder seu filho. Últimas três páginas do capítulo. Kawaki diz que já se decidiu e que não há outra maneira de fazer isso. Ele também sugere que Naruto e Hinata são muito fracos para fazer isso. Eles não serão capazes de matar Boruto. E é por isso que ele deve ser o único a fazer isso. Não importa o quanto você se tente. Você não pode fazer isso. Então eu vou fazer. Mesmo que você acabe me odiando até a morte. Naruto fica ousado e afirma que não vai deixar isso acontecer. Você vai ter que me matar antes de matar Boruto. Você ainda vai fazer isso? Kawaki ativa o Donjutsu de Ishiki em seu olho esquerdo e começa a abrir um portal exatamente onde Hinata e Naruto estão. Suas últimas palavras para Naruto são Eu não me espero que você entenda. Naruto tenta sair do portal. Mas Kawaki usando o seu Donjutsu começa a fechar o portal. O portal se fecha com Naruto e Hinata sendo presos em outra dimensão por Kawaki. Última página. Kawaki diz. Quando tudo isso acabar, você pode me matar no final. Então me espere até lá, senhor sétimo. O último painel é uma moldura quebrada contendo uma foto de família. Da família Uzumaki. Créditos do resumo. Portal Boruto Brasil. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. Sem inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.